Você é minha metade Sua alegria me invade Foi atração sem pudor Viramos vítimas do amor Meu coração vai a mil No fogo eu sinto frio Sou noite e sem lua Sem você pra amar Uma semente sem terra Fico sozinho na guerra Os olhos querem chorar Sem você pra amar Atração todo seguro Seu beijo é o meu mundo O corpo se entregou Viramos vítimas do amor Eu quero e você quer Sou homem, você mulher Deus a me hipnotizou Viramos vítimas do amor Meu coração vai a mil No fogo eu sinto frio Sou noite e sem lua Sem você pra amar Sem você pra amar Uma semente sem terra Fico sozinho na guerra Os olhos querem chorar Sem você pra amar Meu coração vai a mil No fogo eu sinto frio Sou noite e sem lua Sem você pra amar Uma semente sem terra Fico sozinho na guerra Os olhos querem chorar Sem você pra amar Sem você pra amar No fogo eu sinto frio Sem você pra amar